Bom dia galera do Youtube, estamos aqui com mais um vídeo, Mauro da Braz, estamos indo ali na constacionária ali onde o Fabinho está lá, a demonstração da moto nova dele lá, nós vamos lá acompanhar isso lá, ele convidou a gente, todo mundo né, então vamos lá, vamos que vamos, vamos lá ver como é que é, que moto que vai ser da Honda. É isso aí galera, espero que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam que é muito importante para dar uma força no canal, eu agradecer desde já a todos os novos inscritos aí, que Deus me abençoa na vida de cada um de vocês, é isso aí, vamos que vamos. Eu odeio andar nessa radia ao dia de sábado por causa disso, os caras não deixam corredor, os caras não deixam corredor, estamos vendo também os ongos da cama, como é que está ficando, o microfone, olha que está ficando muito, muito próximo da boca, não sei o que está acontecendo, vocês tem que baixar o volume, mas é isso aí, ontem estava gostoso, estava quente, hoje já está meio frio de novo, o tempo está fechado, espero que não chova né, essa radial é nojo, essa radial é um lixo, me alianta aí que aqui é do zoom, como eu odeio essa radial. Vamos sabadão, radial travada, meu Deus, na faixa do busão, mas tem que ficar esperto com os radars, senão você toma. E aí E aí E aí E aí E aí Aconteceu alguma bosta aí pra frente E aí, sei, galera, eu espero que vocês Curtam, compartilhem, se inscrevam Que é muito importante, fui!